Mulher tem o seu espaço, o lugar onde ela quer estar. Assim é a dona Elida, que desde muito nova buscava arriscar-se nas aventuras da vida, principalmente em tarefas que a tornavam independente. Você quer saber da minha infância como é que foi? Naquela época era uma infância completamente diferente do que é agora. A gente não tinha nada. A gente brincava de casinha, a gente brincava de fazer comidinha, a gente passava os domingos com as amigas que vinham na casa da gente, as mães vinham se conversar e as crianças vinham junto brincar com a gente. Quando eu terminei foi até, naquela época era a quinta série, a gente foi até a quinta série e depois tinha que trabalhar, porque tinha que ajudar os pais em casa. A ideia sempre foi ficar em casa, trabalhando, namorei, noivei, casei e sempre trabalhando em casa, sempre cuidando do meu filho, tenho uma filha e um filho e cuidando deles, fazendo o meu serviço e continuo até hoje, cozinhando e fazendo as minhas coisas. Elida também dedicou parte da sua vida para ajudar seu marido nos afazeres diários da propriedade. Criava suas próprias invenções para ganhar o seu próprio dinheiro. Em uns 15, 20 anos para cá, a vida da gente mudou muito, porque veio a tecnologia, veio a TV, veio isso, veio aquilo, e já começou a abrir esse município novo. E eu sempre trabalhei fazendo tricô para fora, desde a idade de 10 anos. E daí eu fui, fazia o meu serviço todo em casa e saía a Caimater. E fazia o meu serviço em casa, eu tratava os dias que eu tinha que ir para fazer o curso, eu adiantava o meu serviço. A gente não desiste jamais na vida da... E a gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter um ideal na vida da gente, a gente tem que saber até onde que quer ir, o que quer. E cada dia aparece mais desafio, e a gente sempre tem capacidade de coisar esses desafios. Sempre. Sempre, sempre a gente tem capacidade. Jamais o desafio que vai te aparecer logo ali, tu não vai ter capacidade de enfrentar ele. Tu enfrenta de cabeça alta, enfrenta. Às vezes vai ser duro, vai ser sofrido. Mas minhas amigas não desistem. Mulher é assim, um misto de sentimentos e muita persistência. Eu acho que é um dom de Deus para quem é mulher. Hoje em dia é bem mais fácil ser mulher do que era antigamente. Porque hoje em dia a mulher tem voz, a mulher pode participar das coisas, a mulher pode participar dos negócios, a mulher agora participa de palestras, a mulher... Aonde a mulher vai, ela é bem aceita, né? Antigamente, mulher era em casa, e em casa. Não tinha direito em nada. E agora, graças a Deus, que cada vez está sendo melhor. Cada vez está sendo melhor ser mulher. Eu, olha, eu sou muito feliz. Sou feliz mesmo. Eu, olha, eu sou muito feliz. Eu, olha, eu sou muito feliz. Eu, olha, eu sou muito feliz.